E aí pessoal, o tema da aula de hoje vai ser a força de atrito, tá? E nós vamos começar a fazer um exemplo clássico de força de atrito, onde a gente tem um plano horizontal, eu tenho aqui um bloco, certo? E sobre esse plano horizontal e esse bloco eu posso perguntar já de início quais forças que eu tenho nesse sistema do jeito que se encontra. E a gente já tem que saber que, de praxe, esse objeto a princípio tem uma massa, certo? Então ele tem a força peso e se ele está apoiado em uma superfície existe a força normal, certo? Aí normalmente tem um textinho e tudo mais, fala o seguinte, isso aqui é uma grande caixa e tem uma pessoa empurrando essa caixa na horizontal. E aí essa pessoa faz uma força nesse sentido. Essa força não é uma força que tem uma fórmula, é uma força já conhecida, é um valor. A gente vai chamar de F, ok? Ela não tem a fórmula, ela já é conhecida e fala, ó, essa força vale 120, ela vai entrar na nossa conta, certo? E aí, só que é dado pra gente que essa caixa, ela tem atrito com o chão. Ela está apoiada no chão e ao empurrar ela, ela sofre um atrito com o chão. Lembrando que o atrito é uma força que impede o movimento, ele dificulta o movimento, correto? Então, a gente tem que indicar, além da força desse homem que está empurrando pra lá, a gente tem que indicar a força que vai dificultar o movimento devido à força desse homem, certo? Que é a força de atrito. Em geral, a força de atrito, a gente fica muito tentado a escrever aqui assim, ó, com uma força pra cá, mas na prática, na maioria das vezes, a gente escreve assim, ó, a gente coloca o vetor, a setinha da força de atrito entre o objeto e a superfície, tá? Então, força normal pra cima, peso pra baixo, o homem empurra o objeto pra lá, pra direita, e a força de atrito, ela, no desenho, ok? A gente vai colocar aqui, é, entre o objeto e a superfície, mas na prática é como se fosse um vetor pra esquerda, nesse caso, ok? Bem, ah, e aí, a princípio, a gente tem alguns dados. Os dados da questão são os seguintes, a massa desse objeto vale 20 quilos. A gravidade local, tá na Terra, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, vem umas informações que estão relacionadas à força de atrito. Lembrando que na aula de apresentação da força de atrito, a gente falou que existem dois tipos de força de atrito. Existe o atrito estático e o atrito cinético, ok? Bem, o que diferencia um atrito do outro é o coeficiente de atrito, que vai ser um mi, que vai ser dado aqui, um mi estático, com valor de 0,8, e um mi cinético, com valor de 0,5, ok? Bem, a gente pode fazer aqui uma letra A, vai ser uma questão, depois eu vou alterando esse exercício pra gente ir entendendo o que que tá acontecendo. Bem, e numa letra A, pode ser perguntado o seguinte, sabendo que esses aqui são os dados, Existe uma força F de 120 apontada para a direita, certo? Pergunta, esse bloco, ele vai se mover? Não é só porque tem alguém empurrando que o bloco vai sair do lugar, em geral, por conta do atrito, né? Se o atrito for muito grande, o bloco não sai do lugar. E aí, a pergunta é, esse bloco vai se mover? Pra eu saber se esse bloco se move ou não, eu tenho que verificar se a minha força aplicada, que no caso é o homem empurrando, é maior que a força de atrito. Qual força de atrito? O atrito estático, porque a princípio o objeto está parado. Então, eu devo calcular o valor da força de atrito estático. Como assim? Bem, eu vou fazer o seguinte, a força de atrito, a fat, é dado por mi vezes normal, certo? Bem, pra força de atrito estático, eu uso o mi estático. Pra força de atrito cinético, eu uso o mi cinético, certo? Pra eu calcular a fat, eu preciso saber o valor da normal. Mas, nesse caso aqui, é muito simples saber o valor normal. Porque a gente tá falando de um plano horizontal, que não tá com aceleração. Então, a normal, nesse caso aqui, tem o mesmo valor que o peso. Então, já vou colocar aqui direto. Quanto vale o peso? Peso é massa vezes a gravidade. Então, a normal vai ser massa vezes a gravidade. Vai ser 20 vezes 10, 200. Então, a minha força de atrito, ela vai ser dada por mi, que é a constante, o coeficiente de atrito, vezes 200. E daqui eu tiro duas possíveis respostas. Se eu estiver falando do atrito estático, eu vou usar 0,8. Se eu estiver falando do atrito cinético, eu vou usar 0,5. No caso do atrito estático, que eu vou escrever aqui assim, ó. A força de atrito estático é igual 0,8 vezes 200, vezes 200, 160, 160 newtons. Enquanto que a força de atrito dinâmico ou cinético, que é a mesma coisa, a força de atrito, vou colocar aqui cinético, ele vai ser, no caso eu uso o mi, 0,5. Então, aqui o mi vai ser 0,5 vezes 200, dá 100. 100 newtons. A pergunta que foi feita é, o objeto vai se mover? Para o objeto se mover, eu tenho que garantir, ok, que a força F seja maior que a força de atrito estático. A força de atrito estático vale 160. A força F vale 120. Logo, a resposta para a nossa questão é que não. O objeto não vai se mover. Essa força não é o suficiente para superar a força de atrito estático. E, nesse momento, é bom a gente lembrar uma coisa muito importante. Fazendo o diagrama de forças aqui, ó. Eu tenho esse caso aqui, ó. Eu tenho normal para cima. Peso para baixo. A força F para a direita. Tentando mover o negócio para a direita. E a força de atrito para a esquerda. A gente sabe que a força F vale 120. Isso foi dado na questão. Então, eu posso colocar aqui, ó. 120. E aí, eu pergunto para vocês. Quanto vale essa força de atrito? Aí, muitos e muitos ficam tentados a dizer que vale 160. Mas, na verdade, não. Quando a gente calcula a força de atrito estático, ok? A gente não calcula o seu real valor. E sim, o seu limite. Porque, se você pegar esse 160 e colocar aqui, ó. O que você está me dizendo? Que essa força aqui é maior que essa. Logo, o objeto vai ser empurrado para trás. Você está afirmando para mim que o atrito está empurrando o objeto. Isso jamais acontece. Na prática, se o objeto está parado, quer dizer que essa força vale 120. Ah, não entendi, Jacques. Se eu calculei 160 e ela vale 120? Novamente. O que a gente calculou é o seu valor máximo. Isso quer dizer que se eu fizesse uma força de 80, aqui, se eu fizesse uma força de 80, aqui também seria 80. Se eu empurro com 80, o atrito vai segurar 80, ou seja, vai fazer uma força 80 para trás. Se eu empurro com 140, ele ia fazer 140 para trás. Esse 160 é o limite. Quer dizer que se eu empurrar com um valor de 160, ele vai responder com 160. Agora, se eu empurrar com um valor de 161, ou qualquer coisa maior do que 160, 161, ele já não acompanha. Aí, quando isso acontece, finalmente o objeto entra em movimento. Certo? Então, o que a gente está calculando aqui é o limite. Como o meu limite calculado foi 160, e minha força é 120, logo, minha força não excedeu o limite, o objeto vai permanecer parado. Essa é a letra A. Agora, vamos elaborar uma letra B. A letra B vai ser o seguinte. Suponha agora que uma pessoa chega para ajudar, um garoto pequeno para ajudar, e aí essa força que está sendo empurrada, o objeto, sobe de 120 para 180. E aí fica o seguinte questionamento, na letra B. Quanto vale a força resultante? Se vocês repararem, eu só estou fazendo aqui na horizontal. Eu não estou preocupado com pésica normal. Por quê? O que importa é que o meu movimento é horizontal. O que acontece na horizontal não influencia diretamente na vertical. Certo? Então, tanto faz o que está acontecendo aqui. Basicamente, eu só vou olhar para a força de atrito e a força F. Força de atrito e a força F. Agora, na letra B, a minha força F, ela vale 180, correto? Se ela vale 180, e nada mudou aqui, nem a massa, nem a gravidade, nem os coeficientes, se ela vale 180, quanto vale a minha força de atrito estático? 160. Isso quer dizer que a minha força é maior. Logo, o objeto vai se mover. Mas a pergunta da B não é se o objeto vai se mover ou não. A pergunta da B é, quanto vale a força resultante? A força resultante é somar esses vetores. E aí, o aluno fica muito tentado a fazer o seguinte. Bem, a soma dos vetores aqui vai ser a força resultante vai ser igual a F mais, aí esse aqui está no sentido contrário, então vai ficar menos fat. Isso é a força resultante, que por sinal é igual a massa vezes aceleração, mas a gente não precisa dessa parte agora. É a soma das forças. E aí, o aluno fica tentado a fazer isso aqui. E, ó, força resultante é igual a F agora vale 180 menos a fat vale 160. E aí, erra a questão. Porque aqui vai dar 20, né? Força resultante igual a 20. E isso está errado. Por que que está errado? Porque, a partir do momento que você tem uma força F maior que a força de atrito estático, isso quer dizer que ele vai se mover. Se o objeto se mover, essa força aqui já não vale mais. Porque agora você está com o objeto em movimento e o que nós temos é a força de atrito cinética. Então, não é a 160 que eu uso. É a cinética. Se o objeto, se eu tenho uma força de 180 que garante que o objeto vai se mover, então o objeto em movimento, a força de atrito deve ser a cinética que vale 100. E aí, ó, eu tenho que corrigir aqui, ó. Na verdade, é 100. Aqui é 100. E no final, a força resultante vai ser igual a 80. 180 menos 100. Vai ser igual a 80 newtons. Tá bom? Então, a gente não pode esquecer, de maneira alguma, de estar analisando se o objeto está em movimento. Certo? Pra gente saber se ele está em movimento, a gente tem que verificar se a força que está querendo mover o objeto é maior que a força de atrito estático. E aí, pra calcular a força de atrito estático, basta usar o mi estático, é a mesma fórmula, a fórmula não muda, você só muda a constante, ok? Se essa força for maior, aí o objeto está em movimento? Tá. Então, você desconsidera isso aqui e vai pro atrito cinético. Agora, não. A força que eu tenho não é maior que o atrito estático. Então, a força que eu vou ter de atrito vai ser exatamente... de atrito estático vai ser exatamente a força aplicada até chegar no seu valor limite, tá bom? Esses são os detalhes da força de atrito. Na próxima aula, nós vamos fazer uma questão bem mais difícil porque a gente vai envolver agora tudo. Vai ser força normal, força peso, não vai ter a força F e vai ter a força de atrito em plano inclinado, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu! A gente se vê na próxima aula.